Fui convidado para ser o diretor pelo prefeito e isso que aconteceu, porque ele era novo na política e não tinha estruturas montadas, etc., como os outros políticos. E chegou perto de mim, ele sabia do meu projeto de faculdade e, num dia, chegando aqui a Belfort Rocha, disse, olha, Valdir, eu preciso de sua ajuda, porque não tem ninguém para votar do Instituto de Educação. E o Instituto de Educação, naquela época, era dominado pelos políticos de Novo Açú, Darcílio Aires Aranhete. E tinha o domínio do colégio, o colégio grande, nomeação de professor, de diretor, isso durante muitos anos. Quando o Joaquim entrou, ele se viu sem ninguém. Não tinha ninguém, equipe formada para colocar ali. Aí veio e pediu minha ajuda. Eu disse, olha, Joaquim, eu estou com uma empreitada grande que é abertura da faculdade, isso não é tarefa simples. Não, mas você me ajuda, eu preciso, não tenho outra pessoa para colocar ali. De fato, era difícil. Teria que ser uma pessoa com um bom relacionamento com ele, com liberdade, como de fato aconteceu comigo. Porque o Instituto de Educação de Educação, de vários anos, de muitos anos atrás, tinha o domínio desse pessoal. Nomeação de professor e tal, a família toda lá nos caras. Enfim, eu pensando nisso, se é de fato, ele vai ter dificuldade, não vai encontrar gente para substituir o que está lá. Claro que eu também sabia que eu, sozinho, não teria condição de modificar, de entrar. lá. Mas, de qualquer forma, mesmo assim, eu aceitei. Larguei o meu projeto de faculdade e fui para o Instituto de Educação. E lá chegando, de fato, a estrutura era tenebrosa. a escola. Existia muito professor em casa, sem trabalhar, uma quantidade enorme. E professores aqui e ali, sem fazer nada, a família quase que toda ali dentro, como professores, amigos. E o pior era essa situação, de professores contratados e sem trabalhar, em casa. Então, a situação era realmente muito difícil. Mas, mesmo assim, eu resolvi enfrentar. E, claro, comecei a acertar as coisas. Convoguei esse pessoal todo, que estava fora, para trabalhar. Vamos trabalhar. Houve uma reação realmente muito grande. É natural. O cara, anos e anos em casa, ganhando dinheiro do Estado, manda para trabalhar. Eu vim para trabalhar como? Difícil. Já a vida organizada lá fora. E aquilo foi uma revolução. Mas, eu enfrentei. foi, como se diz, muitos, com o termo vulgar, chearam, foram procurar os políticos. E eu disse para o colégio aqui, olha, você garante, garante, garanto, pode, pode mandar brasa. Aí, eu toquei. Acertei essa situação, que não era só essa, problema de matrícula, de colégio, do colégio. Era através de bilhetes, de políticos, não tinha seleção. Jardim de infância, lá, era um negócio, uma procura enorme, porque era realmente bom. O jardim de infância de lá. E, para matricular ali, era carta de políticos. Eu entrei e cortei tudo isso. Não. Aqui a vaga é pela chegada. Não tem esse negócio de carta de políticos, não. E assim foi feito. Houve uma quase que revolução. Prefeito que mandava os bilhetinhos para matricular, era assim. Eu digo, não, aqui tem que ser uma seleção rígida. Chamei a equipe, mandei para parar a seleção. E assim foi feito. Alguns perderam a vaga, não tinha condição. Não tinha condição. Não tinha condição, porque família rica, tirando a vaga de uma criança, que precisava daquilo. E a escola era boa. E, por isso, houve essa situação de não aceitar. Mas, não, esse diretor, isso aqui, furou o prefeito. O prefeito não manteve. Mas tem que ficar. É assim mesmo. Bom, bolsa de estudo, eu criei uma estrutura de bolsa de estudo. Para entrar, teria que ter ou uma bolsa particular, ou a vaga do Estado. Bom, bolsa de estudo.